Salve Maria! Amigos, estamos no mês de julho, mês dedicado a São Bento, que por sinal, foi muito devoto de Nossa Senhora. Esta é a novena oficial da Rede Vida de Televisão, a novena de sua padroeira, a novena de Fátima. E eu quero a partir desse instante interceder por você. Para que eu possa conhecer a sua intenção, eu te convido. Ligue agora para 11-4200-8080 ou, se você preferir, mande a sua mensagem para o WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, e tenha certeza. Em todo o mês de julho, nós vamos rezar diariamente pelas suas intenções, porque estamos unidos de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, e aos sábados e domingos, às oito e meia da noite. Apresentando agora toda a nossa confiança em Deus, sabendo que Nossa Senhora de Fátima nos coloca debaixo do seu santo manto, comecemos a nossa novena. Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Salve Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração. Por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Façamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração a Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso, se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Como bons católicos, devemos nos lembrar de sempre rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por sua vida, sua saúde, proteção e também por suas intenções, para que seja feliz na condução do povo de Deus à santidade, à luz do Evangelho de Cristo. Hoje, quinto dia da nossa novena, rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Que Deus lhe dê sabedoria para conduzir a igreja, coragem para enfrentar tantos desafios do mundo atual. E o tema de hoje, amados irmãos, é oração pelo Papa. Em suas aparições, Nossa Senhora de Fátima reforçou a grande importância de rezarmos pelo subpontífice. Ele é o vínculo de unidade para todos nós cristãos. O Papa nos guia e orienta na vivência da fé. Com grande amor, abraça a todos e conduz a nossa Santa Igreja nesses tempos de tanta turbulência, preocupações e incertezas. Quanta coisa o Papa guarda no seu coração! Quanta coragem lhe é necessária! A sua missão é de extrema importância e, por isso, devemos estar sempre em oração por ele, pela sua saúde e pela sua fé. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja, que pedistes aos pastorzinhos de Fátima rogar pelo Papa e colocastes em suas almas singelas uma grande veneração e amor a ele como vigário de vosso filho e seu representante na terra. Dá-nos o espírito de veneração e docilidade ante a autoridade do romano pontífice, de adesão inquebrantável aos seus ensinamentos e, nele e com ele, um grande amor e respeito a todos os ministros da Santa Igreja, por meio dos quais participamos da vida da graça nos sacramentos. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por ele e com ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Amém. Ave Maria. O Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciaio. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudie a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a missão que Jesus confia aos discípulos é cercada, primeiro, de simplicidade e responsabilidade. Dois elementos, responsabilidade e simplicidade. O discípulo de Jesus não pode ficar apegado na coisas supérfluas. Levem só o necessário. Levem aquilo que é indispensável para viver. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão dadas por acréscimo. A Sagrada Escritura também nos confirma essa passagem. Vejam, meus amigos, o amigo de Jesus, aquele mais próximo, o discípulo, o missionário, não deve estar preocupado com coisas que não levam a Cristo. E sim com coisas que de fato comuniquem o Senhor, que aproximam essa pessoa do seu Salvador. E isso é ser cristão de verdade. Isso é ser cristão verdadeiro. Por outro lado, embora sejamos simples e assim devemos ser, a missão que nós possuímos é muito digna. Não por nós mesmos, não. Mas porque Jesus quis confiar essa missão para todos nós. Vejam a dignidade. Cristão, assume a tua responsabilidade com simplicidade e lembre-se, você é digno, você é filho de Deus. Amém. Benção do Santíssimo Transorino e Sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Eu ao novo seu lugar Venha a fé, o suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus o lúdico E trindudemos Alegria ao lúdico Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedem-nos a graça de venerar de tal modo Dos sagrados mistérios de vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós Os frutos de vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai E o Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que ele vos ilumine com a luz de sua face E vos seja favorável Que ele vos mostre o seu rosto E vos traga a paz Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a sua santa e imaculada conceição Bendito seja a sua gloriosa assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso santo padre e o papa Sobre o nosso bispo O nosso parco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do estado E sobre todas as pessoas Constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dá-lhe ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos De vossa bondade O Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas Por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Agora amados irmãos Façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal Ensinou aos três pastorzinhos Reze comigo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Pelos que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Momento de recebermos a bênção Também da água E agora Senhor Jesus Cristo Nós os pedimos que abençoeis Esta água apresentada Diante de vós Senhor fazei que as pessoas Que beberem dela Vossa criatura Possam receber os benefícios Espirituais e corporais Abençoai Senhor A nossa água Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo Diante de vós Pedimos que abençoeis Todos os filhos De Nossa Senhora De Fátima Os fiéis evangelizadores Que nos ajudam A manter esta Sagrada novena No ar Abençoai Senhor As suas famílias Em especial Aquelas que trazemos E cujos nomes Estão em cima Do altar Ao vosso lado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai Nosso E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Amém Três devotos De Nossa Senhora De Fátima Rita de Cássia Lima De Caxias No Paranhão Alexandre Luiz de Campos De São Paulo Capital E Lucy Cleide De Andrade De Andrade De Brasília Distrito Federal Deus os abençoe Amém Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Queridos irmãos Hoje em nossos dias Tantas coisas Nós patrocinamos Que não são saudáveis Não ajudam o ser humano Agora Patrocinar algo Que é bom Que ajuda o ser humano A viver melhor A aprender A entrar em contato com Deus Isso não tem preço Para que isso continue acontecendo Para que a nossa novena Continue no ar Nós precisamos muito Da sua colaboração É por isso que Eu não tenho Vergonha alguma Em pedir isso a você Que ajude A nossa novena A sua doação Será para a novena De Nossa Senhora de Fátima Ligue agora Para 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou mande uma mensagem Para o WhatsApp Que está aparecendo Aqui na tela Quando você fizer isso Diga Claramente Eu quero colaborar Com a novena De Nossa Senhora de Fátima Para ajudar Essa novena A continuar No ar Evangelizando todos os dias Que Nossa Senhora Te abençoe Obrigado pelo seu sim E gratidão Pela sua generosidade Ave Maria 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 Amados irmãos Estamos terminando A nossa novena De Nossa Senhora de Fátima E nos encontramos Para rezar o São Terço Se Deus quiser Todos os dias Na Rede Vida A pedido Da Nossa Mãe Nosso encontro Acontece de segunda A sexta-feira Ao vivo Às seis da tarde E aos sábados Às quatro e meia da tarde Aqui na nossa novena De Nossa Senhora de Fátima Eu desejo também Rezar pelas suas intenções Escreva para mim Você pode usar o site Pelavida.redevida.com.br Ou o nosso WhatsApp 11 9 1 3 0 1 1 8 9 4 No próximo programa Também teremos um tema Todo especial Dedicado para você Rezando juntos Como Nossa Senhora Sempre nos pede Que Deus abençoe A Virgem de Fátima Lhe conserve Salve Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Legenda Adriana Zanotto